Salve galera, monge de kimono, tudo bem? Aqui é o Batman, é o Edgar Weissman que tá falando Nós vamos analisar hoje um cara, um valentão Um cara fortão mesmo, um cara bom E o que que passou na cabeça dele? Vou desafiar um professor faixa preta de Jiu Jitsu, né? Claro, eu sou o fortão Isso nos Estados Unidos, né? E aí, olha no que deu, cara Olha aí, já começa assim o vídeo Ele tomando um sufoco Eita, menina, tomando uns carinhos na cabeça, o cucurucu Com certeza teve uma luta antes, né? Porque olha aí no rosto do professor brasileiro Tá com algum machucado ali, alguma expuriação Mas ele quedou desafiante, o valentão E tá dando sufoco, fazendo carinho, fazendo carinho Não pediu por isso? Tá aí Aí, ó Passou a guarda Passou a guarda deixar o jiu 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 j Parabéns E aí vai fazer o que? O que adianta o músculo? O que adianta? A força acaba, né? Uma hora a força acaba Você não tem técnica Não tem gás Olha aí, ó Sai disso aí agora Como é que sai? Bateu O professor afrouxou um pouquinho Claro Se não é desmaiar ele Mas ele quer dar uma lição Olha a cara de sufoco dele Ai, que vergonha Passa essa vergonha no crédito ou no débito? Quantas vezes? Eita, mano Ativando o modo socorro deus Bateu de novo que nem diz o HG do Gil Life O canal que eu acompanho, gosto muito Olha aí Aliás, um abraço o HG Um abraço o Feu Mica Galvão, Monstro Bruxo Rapaz Que vergonha E aí, o que a gente faz nessa situação? Sai correndo? Não dá nem pro cara correr aí Eu tô falando Aí, ó Tá gemendo E não tem o que fazer Aí, ó Isso é desnecessário, na minha opinião Comenta aí O que vocês acham De isso? Tinha necessidade Desse finalzinho? Eu acho que não, né? O senhor já mostrou a superioridade Já mostrou que domina Tira as crianças da sala Isso daí é forte E aí E aí Foi Acabou-se Vai embora Que vergonha Cara, comenta aí É isso, né? Infelizmente Coloca aí no seu comentário Dá aquela moral Beleza, guerreiro? Um abraço Curte Deixe seu like aí Compartilha Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí E aí